Bom dia povo, tudo bem? Peço pra você aí, deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal Hoje é sexta-feira, pela glória de Deus, olha Que dia que lindo, gente E eu estou aqui esgantando arroz Vou abrir a porta, gente, pra entrar no ar Que susto, né? A gente abre a porta E eu amei Assim, a gente leva um susto, né? Gente, eu vou fritar a linguiça hoje Vou temperar a feijão agora Deixa a linguiça aqui embaixo, como vocês falaram Deixa a linguiça ali embaixo E hoje eu vou sair lá pra cima, na rua Porque hoje eu vou ficar a dona da casa Vou sair com a dona da casa pra gente passar o calão de água no meu nome Desde quando a gente mora aqui Pra quem sabe, eu moro em casa alugada, tá? Gente, assim, todos os vídeos tem Rafa, a casa é sua ou alugada? A casa é alugada, tá, gente? Então eu vou sair com a dona da casa A gente vai passar a água no meu nome A luz já tá no meu nome Só falta agora a água Eu não sei se eu vou gravar a par dela, que tem vergonha, tá? Gente, olha que vem do que tá Não sei, acho que vem do que tá fazendo chuva Tá fazendo chuva Eu vou pegar a panelinha que eu tempero feijão Gente, eu tenho três parcerias de canais Receita da Flávia, Mayra Macedo e da Jenny Lele, tá? Vão lá nos três canais, né? Se vocês puderem Dá uma forcinha pra elas Os links tá tudo aqui embaixo Gente, eu vou temperar aqui feijão Do jeito que eu sempre faço mesmo Vou secar a panelinha Que eu não sei onde eu coloquei esqueiro Pô, vocês são assim Esqueiro tá na minha cara Temperar aqui e já que eu volto, tá? Gente, e agora? O que que eu faço? Olha só Minha esqueira não vai Não roda isso aqui por nada Ó Não roda E o que que eu faço agora? Tem que pegar o fogo ali da coisa Que eu não tenho outro método Tá? Minha esposa tem que comprar um Coisa, né? Na casa de vocês é assim Imprevisto acontece sempre Sempre, sempre, ó Meninas, tô indo ali chamar ela Ela mora ali naquela casa ali em cima, ó Tô indo chamar ela ali Quero ver eu subir que você é uma pau Gente, a grama tá cheia de cocô Ai, ai Tô subindo aqui Já almocei, já Esquevi meu dente, fiz tudo Já tô chique Tendo com esse look aqui, ó Tá vendo? Tá meio ventinho frio, gente Vou ali chamar ela Vou lá, chama ela Vamos comer Oi Vamos lá chamar ela, gente Ela mora ali, ó Chama ela pra nós ir lá Tomei porque eu, o que que vai correr? Aí ela foi ali pra cima Porque ela foi no mercado Comprar um negócio De aquela, você sabe? É... Coisinha que coloca tempero, sabe? Daí ela foi lá E eu tô descendo embora Agora Eu não passei em lugar nenhum, né, gente? Porque a crise tá feia Tem que perguntar pra mulher A Maria tá muito mal, ó Gente, tem que ver se acha Eu tenho que ver se numa única loja Aqui e ver se tem Porque Aqui na minha cidade Se tiver aí É muito caro, eu acho Se for caro Eu também não vou querer, né? Porque, ó Pagar um negocinho daquele Mini Eu fiquei sabendo Que uma LOL É 50 reais Uma LOL, gente Eu não vou ter esse dinheiro Negocinho de plástico, sabe? Meu pai tá trabalhando Lá onde ele morava, gente Quer ver? Pera aí Vou mostrar pra vocês Lá em cima, ó Deixa eu fazer o zoom pra vocês aí Lá em cima, ó Meu pai tá trabalhando, ó Onde ele morava Tá vendo? Tá trabalhando lá em cima, povo, ó Deixa eu parar aqui Senão vai ficar tremendo Mas aí ele tá lá Gente, ó Que flor linda É primavera, será? Ó, que linda Tudo florido, ó As ruas Maria tá aqui, ó Tem calor, gente Gente, chegar em casa Tem que lavar Não agora, né? Mas eu vou chegar lá em casa Tem que lavar meu cabelo Tem que dobrar roupas Mas o cabelo eu vou lavar Só mais tarde E... Mas é isso Acho que o meu esposo Já tá lá em casa Hora 10 O povo tá indo almoçar agora Hora de almoço Que susto O homem gritando lá atrás Menina, só aqui em cima Vou pôr a cortina Essa aqui, ó Porque, né? Já usei bastante essa Então vou pôr essa aqui Então vou tirar aqui do... Ela tá suja já também Ixi, mas é difícil tirar, né? Ixi, que dificuldade Gente, tá um vento Meio que tão grande O vento do vento Acho que o vento de chuva Aí, tirei Uma, gente Da mesma A gente tá... Peraí que vem poeira Nos olhos, gente O pote que tá aqui, gente Deu tudo me sobe Ó o pão que vem Olha, que tá cheio de olhos Em cima do... Negócio da... Da copa Gente, do céu Tô com medo É mais fácil É tudo aqui Que tem, é... Negocinho de tirada, gente Ó, isso aqui, ó É fácil isso aqui, ó Que tem, ó Tá vendo? Aí escorrega mais rápido Que dali é ruim Enroscando Mas daí eu vou ver Se tá certo aqui Esse vento que tá Capaz de até derrubar O que tem da pia Tão forte Peraí, deixa eu arrumar Ó, aqui eu faço Moinho só, assim, ó Já passa o varão aqui dentro Maria achou um monte de bexiga De pô Um monte de bexiga Olha aqui Pessoal, você quer encher? Quer encher? 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 Aí, ó Como esse que é maior A cortina maior Eu já acostumei A cortina maior Tem que comprar outro Você vem ver aí Ó, gente Agora Fazer esse aqui, ó O outro Agora vai passar outro Ó, meninas Como ficou Eu gosto assim, ó Com pridona Aí Pra não molhar Eu amarro Essa daqui Tá suja Já Em cima Sabe? Assim, ó Tá vendo? Tá bem sujinha Viu? Aí eu vou parar pra lavar Essa daqui Gente, vou lavar Esse pratinho aqui E eu andei Dei uma pisada Tendo da pia Vou dar uma limpada aqui Só lavar com o sabor Com detergente mesmo Agora, pô Vamos dobrar a roupa Porque dando de casa Não para nunca, né De dobrar essa roupa Que eu peguei lá E o ventinho continua Esse ventinho Acho que esse vento é de chuva Quero por vocês Em algum lugar Pra ver eu dobrar a roupa E não ficar aqui Vocês vão conseguir me ver? Epa, cai tudo no chão Vou dobrando roupinha Por roupinha Gente Ó, primeiro eu lavei Os brancos Em casa desse aqui Né Essa jaqueta minha Ela veio Essa junto com essa branca Separada, né Porque senão você já viu Mancha Vira aquele negócio, né Tá bem cheirosinha E... E é isso Gravando o portadão O resto do dia Porque hoje tá bem assim, sabe Eu já arrumei a casa Já almocei Almocei às 10 horas da manhã Tô até com fome de novo Tô com fome Tô com fome Tô com seis cenas Sobrando no tibetro É, quase Acontece Uma caixa réu Pô, vamos tentar ligar o forno Com fósforo Pra ser da minha vizinha Aê Eu já tenho pedido Gente, mas O isqueiro estragou A coisinha Aí tive que socorrer na vizinha Ó Ela me deu fósforo Aí o isqueiro Vou devolver pra ela Aí eu liguei aqui, ó Vamos ver, né Deixar aquecendo aqui Deixar bem aquecidinho Jogar essa coisinha no lixo Ai, já aí eu ganhei Sabe o que? Pô, o bobo caipiro, ó Caipirérrimo Bão, né? Ó O isqueiro que ela me emprestou é esse Mas isso que eu vou devolver Que eu não vou usar, não Se eu vou usar, eu fósforo Ovo Ai, eu vou fazer bolo de fubá, gente Pra não ir comer Café da tarde, né, Marinha? Uhum Que gostoso Eu tô com uma fome A fome da bisqueira Aí, ó Estão untando a forma Ai, eu tô dando fome Agora com a minha mamãe Tá bom, amor Estão untando a forma Sabe por quê? Que o bolo me dá Gente, tomara que esse bolo cresça, né? Ai, eu tô desanimada já Eu não sei Olha Ficando fazendo Com o bolo Ele não tá crescendo, sabe? Mas eu já fiz de várias formas já É, tudo jeito Eu já tentei Não, filho Que bom Agora por farinha de trigo Oi O Vanta vai pegar Com as mãos Eita, Mara Que ideia Essa farinha Cuidado Tem muita farinha aqui Ó, vou usar essa farinha Só pra untar aqui, ó Untei com margarina Não, filha Não precisa ligar Dá licença Com a mamãe Não, não Não precisa ligar Não, não precisa Nossa, a mão tá suja, hein? Ó Meninas Olha só Que bolo lindo Esse bolo é divino, gente Olha só Ele ficou lindo Eu achei que não ia crescer Mas cresceu Não, filha Deixa que a Maria Tá desesperada, gente Pra querer bolo, ó Né, moça? Mamãe Fala pra mamãe Você gosta de bolinho? Eu gosto Mas pego Pego? Mas tá quente? Gente, acabei de tirar do forno Tá pelando A Maria ama bolo Ama pão Falou, ó Olha aqui Falou assim Ah, vou fazer um bolo Ou fazer um pão de queijo Esquece A Maria vai ficar te tormentando O tempo inteiro Falando que quer E se perguntando se tá pronto Isso ou aquilo Mamãe vai dar Peraí Deixa a mamãe pegar um potinho Pegar um potinho E se não Dá um pedacinho só Que eu já vou dar banho Gente, olha o vento Que tá lá fora Tá um vento, não sei Desde cedo Tá desvindo Peraí, gente Vou pegar um potinho aqui Oi Aqui, ó Vou colocar um potinho Um pedacinho aqui Nesse potinho Eu vou nele Filho, não pode fazer Se não Fiquei um dedo, boneco Meninas lindas Dormiu Soninho da tarde Gostoso Depois Daquela filmagem Do bolo, né Eu comi, né Minha cafezinha da tarde Na verdade Gostaram do meu dia de hoje? Gente, foi isso Filho lá na Senepar Pra soltar logo meu nome Fiz bowl Dobrei roupa Lavei o restinho da louça Da pia Coloquei Cortina Outra cortina E fiz uma beleza Igual dona de casa Igual vocês aí mesmo, gente E tô pensando amanhã Em salão Salão de beleza Sabe por que, gente? Meu cabelo, assim Ele tá bem grande, hein Aí vocês falam pra mim Rapaz, ele solto Gente, não dá mesmo, sabe? Eu tenho 1,54 de altura Ele tá pra baixo da bunda Ele tá maior do que eu Se brincar Tô brincando Mas ele tá bem grande, sabe? Então eu queria fazer uma hidratação Dar um cuidadinho melhor, sabe? Um cuidado pra ele Porque por mais que a gente Compre produto Faz Caso Não sei o que O que acontece com o cabelo Eu não fico igual no salão Nas mãos de um profissional, né? Então Eu queria Ver se eu fazia E, gente A parceria do meu canal Vai ser assim agora Parceria não Não vai ter mais parceria, sabe? Vai ser colado Se você quiser se divulgar no meu canal Vai ser uma vez só Tá? Tipo uma collab Que eu faz junto vídeo Eu não tava Eu tava pensando Ou faz junto vídeo Ou A pessoa escolhe um vlog Um vídeo Pra pôr no meu canal Vai ser assim Se você quiser Deixa o seu Seu número de WhatsApp Ou me chama no Instagram Gente Vou realmente querer Se você tiver canal Se você que tiver foco Ih, filho Vamos falar que tá meio jantando aqui Ih, pega Se tiver foco De... Sei lá E... Né Dá uma Uma... Uma lerguida No seu canal Tá? E... Vamos lá É... Fazer Orçamento Comigo E como é collab Gente É... Tá bem diferente Agora, tá bom? Mas é isso Beijo pra vocês Fiquem com Deus Se eu for no salão De beleza Eu vou filmar pra vocês Não sei se eu vou Vamos ver Né? Verdade Porque eu vou perguntar o preço Porque o preço é salgado, né? Depende do tamanho do cabelo Claro, né, gente? Que eu... É... Como eu falo? Eu dou valor nas cabeleireiras, né? Dá trabalho Lavar Dá trabalho Fica ali tomando coisa quente Claro, né, gente? A gente... Eu dou muito valor, né? Elas merecem os melhores dinheiros da vida Por ficar de pé o dia inteiro Por ficar... Aquele calor da bexiga Tomando aquele coisa quente na cara Do secador Chapinha, né? Dou valor Mas, né? Vamos ver A condição da pessoa também, né? Beijos Fiquem com Deus Até mais Tchau Ah, lembrando, gente Eu não vou cortar o cabelo Não vou cortar o cabelo, tá? Muita gente vai falar Ah, corta o cabelo pra doar, gente Não, não, não Não é comigo assim não, tá bom? Eu vou só fazer uma hidratação Boa pra ficar bonitinha, tá bom? Tchau Tchau, tchau Tchau